No dia 13 de dezembro comemoramos o dia de Santa Luzia. Essa santa é santa das pessoas com deficiência visual. Hoje nossa reportagem vai te apresentar a história de Inês Andretta, uma moça que já nasceu com essa condição e conta pra gente um pouco mais sobre o seu dia a dia. A minha história, eu tenho deficiência visual desde nascença. Desde que nasci, não consigo ver nada. Os meus pais perceberam que eu não enxergava a partir dos seis, sete meses de vida. Como eu não apontava pelas coisas, aí eles notaram que eu não tinha visão. Aí eles procuraram, me levaram para os médicos, me levaram daqui, me levaram daí. E só que pra mim não teve algo que fazer, porque a minha visão é total, é congênita. E a minha visão, eu seco nervo óptico. E até porque a menina dos meus olhos era pequena, não desenvolveu. Mas graças a Deus, graças a muitas coisas que vieram pela frente, veio aqui na minha casa, uma prima da minha mãe, e comentou com os meus pais que havia uma escola no Santa Luzia, em Porto Alegre. E que era pra mim ir pra lá estudar, que eu ia lá aprender a fazer as coisas, que era pra mim me defender, que ia ser muito bom pra mim. Acabei indo pra lá com os meus oito anos de idade. Naquele tempo, eu não estava preparada pra me sair de casa. Eu chorava muito. No momento que eu estava lá, eu lembrava muito dos meus pais. Mas depois acabei me habituando. Vinha para casa, em época de férias. Lá era como um internato. Era uma escola de freira. Mas graças a Deus, através dos meus pais, eu pude estudar. Eu pude aprender o braile, ler, escrever. Eu pude me virar na minha vida, porque agora eu não possuo mais meus pais. Os meus pais faleceram. Graças a Deus, eu tive uma maneira de poder me defender. Que isso é uma coisa muito importante para nós. Lá, nós tínhamos aula normal. Graças a Deus, eu pude estudar com pessoas normais. Nós, com deficiência visual, os professores lá enxergavam. E eles, graças a Deus, conseguiram aprender o braile para poder nos ensinar. Como eles faziam? Eles nos ditavam o conteúdo alto e escreviam no quadro para as pessoas videntes. E nós íamos escrevendo. Nós tínhamos provas, tudo iguais, uma pessoa normal. Graças a Deus, eu pude aprender muitas coisas. Lá nós tínhamos aulas de música, nós tínhamos educação física. Lá nós tínhamos horário para tudo, para tudo. A gente tinha horário para dormir, para levantar, para o café, para o almoço, para a gente, enfim. Lá a gente tinha que fazer todas as coisas da vida diária. A gente aprendia desde se arrumar uma cama. Desde as coisas, tinha que ser tudo em ordem. Tudo no seu lugar. Não podíamos deixar nada fora do lugar. Porque as irmãs iam revistar o nosso roupeiro. E se já tinha as coisas fora do lugar, elas puxavam tudo para fora e faziam a pessoa arrumar tudo de novo. Isso, para mim, valeu a pena. Porque eu, aqui na minha casa, gosto das coisas em ordem. Cada um no seu devido lugar. E estudei lá até meus 16 anos. Depois eu não quis mais ficar. Estudei até a sexta série. Graças a Deus, foi muito bom para mim. Foi uma coisa, assim, um aprendizado, assim, muito importante. Que o dia de hoje, todos nós, deficientes visuais, temos que aprender a se defender. Porque no momento que a gente não tem mais os nossos pais, a gente tem que saber se virar na vida. E lá, eu aprendi a ler, aprendi a escrever. A gente tinha uma vida normal. E nós levamos uma vida normal. Mesmo não tendo visão, a nossa vida diária é uma vida normal. Eu aprendi, faço comida, lavo roupa, limpo a casa, recolho, dobro, tudo o que é feito dentro de uma casa. Isso, para mim, foi muito bom. Foi um aprendizado. Que isso vale para todas as pessoas com deficiência visual. A gente tem que se virar... Eu tenho colegas que também têm deficiência visual. Estudaram na mesma escola. Lá se formou uma grande amizade. E tenho pessoas também em Bento Gonçalves, lá onde existe uma instituição que tem que... Nessa instituição, se abrange pessoas com deficiência visual. E lá se tem muitos recursos. Aqui em Nova Prata, é uma coisa que tem que ser, assim, que precisa mudar muito em Nova Prata. Tem que ter muito recurso para trazer para cá. Que coisa que não tem. Mas, graças a Deus, lá a gente tem pessoas iguais, do mesmo nível. E lá a gente tem várias atividades. Lá também eu faço parte do grupo de canto, do grupo de poesias. Aqui também em Nova Prata, eu faço parte da equipe de liturgia. Onde a gente canta na matriz uma vez por mês. Por causa dessa pandemia agora, né? Então, a gente não estava indo, né? Porque está muito complicada a história, né? Então, isso tudo a gente cria uma coisa que é bom para a gente. Cada um tem o seu dom. Cada um tem um dom de aprender. Cada um, né? Quem não tem a visão, né? Você tem muitos dons. A gente não tem a visão, mas nós usamos o tato. Que são os nossos olhos. Então, acho que isso é uma coisa, assim, que foi muito bom para mim. Para as pessoas poderem aprender a se defender na vida. Conheço novos colegas também que fizeram faculdade. Que se formaram como advogados. Uns atuam, outros. Cada um na sua área. Também existe um cão-guia. Que esse cão-guia também, ele ajuda a caminhar, atravessar uma rua. Ele tem os seus comandos que ele é adaptado. Ele é um cachorro assim, que ele é um dócil. E ele é um cachorro assim, que... Ele é adestrado, no caso, não é adestrado. E daí você vai lá, faz o tratamento com ele, né? Para você aprender como lidar com ele, ele com a gente, e assim por diante. E o método Braille, ele é um método que é formado em pontos. É em seis pontos. Ele tem a combinação dos pontos. E através disso, você vai aprendendo a escrever letras, palavras. Tudo que você quiser. Frases, músicas. Tudo que você quiser, você pode fazer nisso. E quem inventou o Braille foi o Luiz Braille. Inclusive, o dia 13 de dezembro, se comemora o dia de Santa Luzia. Que é o dia da pessoa com deficiência visual. Eu não gosto do cachorro assim. Eu prefiro... Tem uma bengala que a gente pode dobrar ela e a gente seguir através dela. Ela é o nosso guia. Essas calças tátiles é para a gente poder andar em direção, em linha reta. Ou, se você quer entrar em uma loja, num local, por exemplo. Tem esse piso tátil para a gente saber que é esse local e porque precisa ter acessibilidade, no caso. Inclusive, tem que ter muita acessibilidade. Tem que ter muita acessibilidade. Inclusive, agora, o governo federal decretou uma lei que não se pode mais construir nada, nem prédio nenhum, sem ter acessibilidade. Isso são leis. São leis e são coisas assim. Eu acho que... E aqui tem muito o que crescer ainda. Nova Prata tem muito o que trazer. Muitas coisas até eu comentei também. Na época da eleição, ali, que o pessoal... Olha, tem que trazer pessoas para capacitarem os professores para trabalhar nessas áreas. Especiais. Trazerem palestrantes, trazerem... Enfim, que isso tudo precisa. É uma coisa que é necessária. Então, eu escrevi assim. Conecta Mais. Obrigada pela oportunidade em divulgar sobre a pessoa com deficiência visual.